Nós temos, por exemplo, como eu vou mencionar, tem um pulo de água, por um tipo de água, e a água tem que virar verde, e tem um momento que tem um efeito de cloro também, e volta a sair sangura, e agora está um tanque grande, e agora, quando há um brote de sangura, está mais a roupa de sangura, e também, são milhões de sanguras, para ter um pulo assim, e a gente tem vários, um sanguíneo, basicamente, contém a minha vista toda hora, e nós estamos contentos, com as últimas seis, seis para oito semanas, contém a Bajatena, um por cento, essa quantidade que nós estamos achando, nós estamos contentos com os cidadãos, a gente está cooperando, o povo está cooperando conosco, mas eu quero aproveitar, porque a nossa temporada, quando eu comecei a água cero, mesmo um mensagem, todo o tempo, por favor, se cada um tem o seu granito, comecei a usar objetos, que você não vai usar, e se você não vai usar, se você não vai usar, para ter uma vista boa, para ter certeza, que você não vai usar, se você não vai usar, tanto o Edith Sajepty, e a gente vai ver o nosso dever também, e sempre que a gente vai ver, e a gente vai ver, se você tiver dúvida, que a gente vai usar, mas depois, tem alguma companhia, que a gente vai usar produtos de Paz Control, um tipo de donuts, quando você está usando randos, você vai usar por isso, e tem uma duração de três lunas, e tem uma coisa biológica, um aquabac, um tipo de algo biológico que está contrarestado também a larva de essa larva acida, por uma duração de um slow release que é 3 lunas depois. Assim não é possível. Como eu sei também, eu estou pedindo RACI-6, se nos torna a RACI-6, eu estou querendo que nós também devemos ter uma temporada, até que nós devemos ficar juntos com direção. Também podemos trocar o nosso plano de acção de marcha para nós também, assim nós partimos, para nós que é da Sava Guardiaco, a rua está aí aqui, nós também raiamos menos, não somente criadeiro, duratóis, menos cárcio na Lidinha.